Redmi 10, Redmi 10C e Redmi 10A. Eu sei que esses três celulares podem trazer dúvidas na hora da compra. E aí, qual é o melhor, qual é o pior, quais são as diferenças entre eles? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, então bora lá! Tem uma coisa que eu fico às vezes pensando. Como é que uma pessoa que tem dúvida sobre produtos eletrônicos e gosta de ter uma opinião sincera sobre ele para conseguir fazer assim uma compra certa ainda não é inscrito no canal, eu não consigo entender isso. Eu imagino que talvez você também não consiga, né? Porque você já é inscrito no canal, não é verdade? Se não for, faz o seguinte, já se inscreve, deixa o sininho de notificações ativado porque assim todo o conteúdo novo que eu trago aqui no canal você já fica sabendo. E dessa maneira eu vou te ajudar a fazer uma compra inteligente. Então se inscreve no canal e vamos começar, né? Começando pelo design. A gente vê bastante diferença entre o Redmi 10 e o Redmi 10C. Isso não vai acontecer entre o Redmi 10C e o Redmi 10A. E embora o Redmi 10C e o Redmi 10A tenham um design muito parecido o conjunto técnico deles não é não. Para começar, vamos falar realmente sobre o design. A gente vê aqui no Redmi 10 que nós temos aqui um conjunto de câmeras acopladas na parte traseira em um local só dando destaque para a sua câmera principal de 50 megapixels. Ele tem uma cor lisa, embora também seja fosca. Ele até gera um reflexo de luz, mas como ele é fosco não dá para transparecer a imagem de uma pessoa ou de alguma coisa que esteja na traseira do aparelho. Já aqui no Redmi 10 e consequentemente vai ser igual também no Redmi 10A ele é um aparelho liso com alguns detalhes como fossem linhas na traseira dele mas ele não pega nenhum reflexo. Também é um celular que não tem facilidade de marca de dedo, né? Então você não vai ter dor de cabeça com isso. Embora aqui no Redmi 10 é a mesma coisa bem tranquilo com relação à marca de dedo. Eles também não passam a sensação que vai ser um celular com facilidade de ficar arranhando embora tenhamos aqui uma estrutura de plástico em ambos os aparelhos. E o Redmi 10 é um pouquinho mais grosso que o Redmi 10C. Já o Redmi 10C, a sua traseira também ela vem com um conjunto de câmeras acopladas com um formato que parece um cooktop e tem uma outra diferença também, né? Porque a impressão digital aqui no Redmi 10 ela é no botão power. Já o Redmi 10C não. É na parte aqui traseira. Um outro ponto de diferença também é que aqui no Redmi 10 nós temos um som estéreo. Ou seja, ele sai som na parte de baixo e na parte de cima. E aqui no Redmi 10C não. A gente só tem apenas o som mono. Na parte de baixo a mesma coisa acontece com o Redmi 10A. O Redmi 10 ele também tem infravermelho. O Redmi 10C e o Redmi 10A não tem infravermelho. O Redmi 10 e o Redmi 10C eles têm entrada de porta de carregamento de tipo C. Já o Redmi 10A é do micro USB. Então é um formato mais antigo. Mas agora vamos falar sobre a tela deles. Temos uma diferença aqui também. O Redmi 10 tem uma tela de 6.5 polegadas. O Redmi 10C tem uma tela de 6.71 polegadas. Enquanto o Redmi 10A tem uma tela de 6.53 polegadas. Se você prefere tela maior, entre os três o Redmi 10C é a melhor opção. Só que mesmo que o Redmi 10 tenha uma tela menor, isso não significa que ele tenha uma tela pior. Por quê? Porque a resolução da imagem do Redmi 10 é melhor do que aqui no Redmi 10C e é melhor também do que lá no Redmi 10A. Porque a tela aqui do Redmi 10C é uma HD+. HD+. E o Redmi 10A é a mesma coisa. Já o Redmi 10 tem uma tela Full HD+. Um ponto para não te gerar dúvida com relação à tela é que elas têm o mesmo tipo. Todas são IPS LCD. Mas o Redmi 10 ganha novamente porque tem uma velocidade de tela maior que no Redmi 10C. Se você estiver vendo o vídeo, você vai ver que tem maior fluidez, maior agilidade aqui no Redmi 10 do que nos outros dois aparelhos. A mesma coisa vai acontecer em determinados jogos que você esteja. E já que estamos falando de jogo até aqui, deixa eu falar agora sobre o processador. Aqui no Redmi 10, nós temos presente o Helio G88. Aqui no Redmi 10C, nós temos o Snapdragon 680 e o Redmi 10A, ele vem com o Helio G25. Eliseu, e aí? Como é que eu vou saber qual é o melhor? O Helio G88 tem, no aspecto geral, um desempenho melhor que é do Redmi 10C. Então, se você está procurando um celular para jogo, o Redmi 10A não é o mais indicado. Um outro ponto de muita diferença entre os três também é o seu armazenamento interno e também a memória RAM. Porque o Redmi 10A é o que tem mais versões. Então, fique atento porque ele é o mais barato dos três. Só que você tem que ficar ligado em qual versão você está comprando. Já o Redmi 10C e o Redmi 10A também têm versões diferentes, só que são apenas duas. Então, fica bem ligado nessa questão quando você estiver procurando em relação a preço qual versão é para acabar não comprando a versão errada. E só para você ter uma ideia em relação ao desempenho da diferença entre eles, eu vou mostrar agora o teste de benchmark da AnTuTu que deu. Aqui no Redmi 10, eu tive a pontuação na AnTuTu de 255.939 pontos. Já aqui no Redmi 10C, a pontuação foi de 246.577 pontos. Já o Redmi 10A, por eu não tê-lo aqui em mãos, eu não posso trazer o meu teste. Mas eu peguei as informações, os dados de teste do site da Aquimovil e a pontuação foi de 102.778 pontos. Olha que diferença enorme. Estamos falando mais do que metade do desempenho dos outros dois aparelhos lá no Redmi 10A. Então, fica muito ligado com isso. Agora, com relação às câmeras, temos uma diferença também, tanto em quantidade de câmera, como também a quantidade de megapixel presente nos aparelhos. Aqui no Redmi 10, que é o grande destaque pela quantidade de câmeras que nós temos presente, ele vem com quatro lentes de câmeras na parte traseira, sendo grande destaque a sua câmera principal de 50 megapixel, a câmera grande-angular, que é de 8 megapixel, uma câmera macro e o seu sensor de desfoque. Já aqui na câmera frontal, ela tem 8 megapixel presente, dá para você tirar aí uma foto interessante. Ele consegue gravar em Full HD, seja na câmera traseira, como também na câmera frontal. Já o Redmi 10C, ele tem uma quantidade de câmeras menores, porque não temos aqui presente nem a câmera grande-angular, nem a câmera macro. Só temos a câmera principal, que também tem 50 megapixel presente, possui também a sua câmera de desfoque, né? Embora pareça que temos três conjuntos de câmeras e uma lente, só que uma não tem nada, é só realmente o design do aparelho. A sua câmera frontal é de 5 megapixel e ele também consegue gravar em Full HD, na câmera traseira, como também na câmera frontal. Já o Redmi 10A, olha só, fica atento, porque ele também tem duas câmeras. Só que em relação a megapixel, é apenas 13 na câmera traseira e acaba sendo igual ao Redmi 10C na câmera frontal, que é de 5 megapixel, podendo também gravar em Full HD nas duas câmeras. Já com relação à bateria, você também não precisa se preocupar, ambos vêm com 5.000 mAh de bateria, só que aqui no Redmi 10, você tem a possibilidade de um carregamento de 18 watts, enquanto os outros dois modelos apenas de 15 watts. E se você é uma pessoa que tem a facilidade de deixar o celular cair no chão, fica ligado também nessas características deles, porque aqui o Redmi 10 vem presente com o Gorilla Glass 3. E caso você não saiba, é uma película que é colocada entre o celular para evitar arranhões e também se ocorrer quedas acidentais que ele acabe não sendo danificado. O Redmi 10C também tem essa proteção Gorilla Glass 3. Já o Redmi 10A, eu não posso confirmar porque eu também não tive um dado oficial informando que ele tenha. então se você optar por ele, aí sim coloque mais ainda uma capa de proteção e uma película protetora para não ter dor de cabeça. Se você também precisa utilizar dois chips de operadora, fica tranquilo porque tem dois espaços para chips de operadora e um exclusivo para cartão de memória microSD com os três modelos, mas também fique atento ao sistema operacional. Aqui no Redmi 10, ele veio com a MIUI 12.5, já atualizou para a MIUI 13 e ele utiliza o Android 11. Já o Redmi 10C, ele já veio com a MIUI 13 e também utiliza o Android 11. De fábrica, o Redmi 10A veio com a MIUI 12.5, não tem uma confirmação que ele vai para a MIUI 13, possivelmente sim por ser um celular recém-lançado. Pois bem, as características principais que você deveria saber, já passei agora para você, eu vou passar agora a minha opinião sincera sobre quando você tem que comprar algum dos aparelhos. Se você é uma pessoa que está se focando em jogo, tela de grande qualidade, e uma câmera legal entre os três modelos da lista, eu te diria para ir de Redmi 10. Mas se você está focado mais em um celular mais barato, que vai te atender no dia a dia, você pode arriscar uma vez ali ou outra um jogo leve, tranquilo, conseguir tirar fotos agradáveis, interessantes, eu te diria para ir sim no Redmi 10A, porque entre os três modelos não tem como ser diferente. Ele é o mais barato. Você, por exemplo, comprando lá na Aliexpress, fora do Brasil, você consegue encontrar a versão de menor armazenamento e menor memória na casa dos 700 reais. E olha só, fica bem atento. Se você está pensando em comprar a versão de 128 e 6 GB de RAM do Redmi 10A, eu te aconselho dar uma olhada melhor entre os dois modelos, porque o preço vai ser muito parecido e não vai compensar por causa do processador. Já falei sobre o Redmi 10A quando ele é importante e o Redmi 10C. Eu diria que o Redmi 10C seria a opção para você comprar se gostou mais do design, se ele está mais barato e você prefere uma tela maior. É claro que a tela é maior com uma qualidade inferior porque a do Redmi 10 ela é superior. A tela tem uma resolução inferior, mas não é uma tela ruim. Você consegue jogar, ver vídeo tudo tranquilamente sem problema nenhum. Então o Redmi 10C ele fica no meio termo. Já o Redmi 10A é aquilo que faltou nos outros dois. Se você não está se preocupando em investir um pouquinho mais, ele vai ter uma tela com uma qualidade melhor, vai ter uma quantidade maior de câmera, vai ter um processador também superior ao do Redmi 10C. E aí, o que você achou desse comparativo? Conseguiu entender as diferenças entre os três modelos? Ainda continua interessado em algum deles? Comenta pra mim, eu quero saber a sua opinião e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.